Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do lançamento da candidatura do Ron DeSantis, que é o atual governador da Flórida, para a campanha presidencial de 2024. Sim, ano que vem tem eleição para presidente dos Estados Unidos, né? E do lado dos republicanos, por enquanto, os dois principais candidatos são o Donald Trump, que quer concorrer de novo, e o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que foi, inclusive, apoiado pelo Trump lá na eleição original, mas que agora acha que é melhor ele disputar a eleição lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada como é que foi esse lançamento. O pessoal do Trump está fazendo muita troça porque deu erro no Twitter Spaces e coisa e tal do lançamento dele, mas, na verdade, você pode ver de dois lados isso daí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por U.A., Chaves Nocevá, Seubinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Ron DeSantis, como vocês sabem, é o governador da Flórida e é um excelente governador. Ele foi reeleito agora em 2022 com uma ampla margem, com muita facilidade. Olha que a Flórida sempre foi o chamado swing state, né? Sempre ficava alternando entre democratas e republicanos e coisa e tal. Tem uma grande população latina que tipicamente vota com os democratas, então sempre teve um negócio ali meio emparelhado. Só que depois que o DeSantis assumiu, o pessoal lá gostou muito do governo dele. Todo mundo vota DeSantis. Ele está muito firme lá no governo da Flórida, né? E aí ele resolveu agora partir para voos mais altos. Em 2024, o Trump é o candidato mais provável do partido republicano para o governo americano, mas tem as primárias, né? Tem a escolha de quem vai ser o candidato para a eleição lá, que vai acontecer justamente ao longo do ano que vem. E o Ron DeSantis está lançando a candidatura dele. Na verdade, aqui no Brasil a gente chamaria de pré-candidatura, né? Ele é candidato a ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Do lado dos democratas, muito provavelmente vai ser o Joe Biden concorrendo à reeleição. Então não vai ter nem muita graça a primária do lado dos democratas. Tem alguns outros candidatos lá também, tá? Tem o Robert Kennedy Jr. Tem uns outros candidatos lá também, mas muito pouco provável ser outra pessoa que não o próprio Joe Biden, né? Tipicamente, o partido que tem o presidente atual, o presidente se pode se reeleger, ele é o candidato automático, né? Agora, os republicanos têm que decidir. E qual que é a questão aqui? A questão é um dilema que é muito similar ao que a gente tem aqui no Brasil, né? O Trump é um excelente candidato, é um bom presidente, coisa e tal, mas ele apanhou tanto da mídia, apanhou tanto da mídia, que talvez a chance dos republicanos ganharem fosse maior se for um outro candidato. Da mesma forma, aqui no Brasil também. O fato é que a direita aqui no Brasil tem nomes excelentes, o Bolsonaro seria o melhor deles, mas vocês sabem o quanto que a mídia bate no Bolsonaro. Então, talvez fosse melhor botar o Tarcísio, ou o Zema, ou algum outro candidato, mais fresco, digamos assim. Isso poderia dar um resultado melhor contra o Lula em 2026 aqui no Brasil, né? Mas enfim, vamos falar aqui do caso do Rondé Santos. O Rondé Santos é aquele negócio, né? Não existe candidato perfeito, é o que eu falo pra vocês. Mesmo o Bolsonaro. Eu gosto muito do Bolsonaro, mas não concordo com tudo com ele, não. Tem muita coisa que eu discordo do Bolsonaro. E a mesma coisa vale pro Rondé Santos. Eu já critiquei ele aqui por questão das brigas dele com a Disney. Eu acho que ele realmente se intrometeu além do devido. E eu até concordo na questão em si, né? Que a Disney tava promovendo a massificação de educação sexual em escolas e coisa e tal. Eu acho que isso é uma coisa que realmente eu tenho algum questionamento quanto a isso. Mas eu acho que o Estado usar a força estatal pra proibir uma empresa de fazer alguma coisa é uma violência desnecessária. Não deveria existir. Então, nesse caso, eu discordei dele. Agora, o Rondé Santos, ele tem uma vantagem lá nos Estados Unidos que nem o Trump tem. Ele foi um dos poucos que brigou contra a paranoia da Covid. Negócio de lockdown. A Flórida ficou pouquíssimo tempo em lockdown, reabriu tudo, não parou as escolas em momento algum, não obrigou máscara pras pessoas, enfim, seguiu o que é correto. O que se sabe agora que deveria ter sido a política correta com a Covid, né? E isso nem o Trump pode falar, porque o Trump fechou tudo. O Trump deu ordem pra fechar pro lockdown. Ele proibiu as escolas, ele fez um monte de leis federais pra autorizar os Estados a fecharem tudo na Covid. Então, esse é o grande questão, né? Enfim, isso aconteceu ontem num spaces do Twitter, né? O Twitter, vocês sabem, você pode entrar nos spaces aqui. É uma espécie de... Aqui, tá acontecendo nesse momento um outro space aqui. Enfim, é basicamente uma sala de bate-papo só de áudio. Não tem vídeo. É como se fosse uma live, mas só com áudio que você entra aqui. As pessoas podem falar alternadamente, coisa e tal. Então, ele fez isso daqui. E qual que foi o problema? Essa live de anúncio do Elon Musk... Não, isso aqui é o Donald Trump sacaneando o Ron DeSantis. Isso aqui não é a live real, não. Isso aqui, ele que sacaneou botando aqui que o George Soros, o Klaus Schwab, o Adolf Hitler, o diabo, o FBI... Estava todo mundo participando da coisa. Isso é falso. Isso aqui é o Donald Trump sacaneando o Ron DeSantis. Mas o fato é o seguinte. A live começou na conta do Elon Musk e logo em seguida caiu. Caiu por quê? Porque entraram 700 mil pessoas assistindo a esse space. Foi o recorde absoluto de gente ouvindo o Spaces ao mesmo tempo. Aí caiu a coisa toda. Aí eles recomeçaram numa outra conta. Chegou a 360 mil pessoas ao vivo assistindo. Eu assisti, inclusive. Foi muito boa a apresentação, muito bacana. Ele falou muito bem. Focou muito nesse negócio de liberdade. De quem é que está defendendo a liberdade de verdade. Se é ele ou o Donald Trump. Porque o primeiro adversário dele é o Donald Trump. Se ele não ganhar a corrida no partido republicano, ele nem candidato é. Então, a briga está entre os dois ali. É verdade. O Joe Biden já está preocupado. O Joe Biden já falou que, olha só. Não que é um absurdo a agenda do Ron DeSantis e coisa e tal. Porque, para o Joe Biden, o Joe Biden preferia muito mais enfrentar o Donald Trump de novo do que enfrentar o Ron DeSantis. O Joe Biden está com a popularidade baixa. Mas ele sabe que, sendo o Donald Trump, ele vai poder reviver todos aqueles chavões, todas aquelas críticas que a imprensa fazia contra ele. Vai ter uma vida muito melhor na eleição de 2024 contra o Donald Trump do que contra o Ron DeSantis. Ele está muito preocupado com o DeSantis. Inclusive, não seria estranho imaginar que vai ter muito democrata ajudando a campanha do Donald Trump. Por quê? Porque quer que o Donald Trump seja o candidato republicano contra o Joe Biden. Enfim, então caiu o Twitter Spaces lá com ele. Tem duas maneiras de ver isso. O pessoal que gosta do Donald Trump está falando Está vendo? Olha só, flopou. Quer ver? Tem uma imagem aqui que o Trump colocou da coisa. Espera aí. É engraçado aqui. Olha só. O lançamento da campanha do Ron DeSantis. Como se fosse uma falha completa e coisa e tal. Mas isso é uma maneira de você ver a coisa. A outra maneira de você ver a coisa é que ele usou, primeiro, ele fez esse pronunciamento no Twitter. Isso é inovador. O próprio Donald Trump, quando anunciou a candidatura dele, anunciou pelas redes de televisão. Fez um vídeo. Fez um evento, um comício tradicional para anunciar a candidatura dele. O Ron DeSantis usou o Twitter. Isso é uma coisa muito bacana. E, além disso, o pessoal está falando que os republicanos que são a favor do Trump, contra o DeSantis, estão criticando muito pela queda do Twitter. Mas a verdade é a seguinte, o Twitter caiu porque tinha gente demais assistindo ali. Então, não foi uma coisa ruim, necessariamente. Aqui, todos os jornais falando disso. Olha, o Twitter Spaces quebrou. O lançamento do Ron DeSantis, a campanha do Ron DeSantis, ela quebrou o Twitter e coisa e tal. Enfim, no final, no tempo de duração que o Space ficou disponível no Twitter, foram 6 milhões de visualizações ali. Então, foi uma visualização muito boa, o anúncio dele. Enfim, e aquele falando aqui, o que nós vamos quebrar depois disso? Ron DeSantis quebra a internet. Essa foi a resposta deles, né? Enfim, o pessoal está brincando, mas como eu falei, né? E não apenas você tem um resultado muito bom, muita gente interessada no Ron DeSantis, como tem vários outros aspectos que o Ron DeSantis parece melhor que o Donald Trump mesmo, né? Lógico, o pessoal que é trumpista, maga, super maga e coisa e tal, vai querer o Donald Trump. Mas tem esse aspecto da questão da Covid, o Donald Trump, ele foi pandemínio, ele quis fechar tudo, ele fechou a coisa toda. O Ron DeSantis não abriu a Flórida rapidinho. E ele próprio fala, ele falou, não, no início todo mundo ficou assustado, fechamos tudo, né? Uma pandemia, não podemos brincar com isso. Mas à medida que se percebeu que a coisa mudou, era pra todo mundo ter percebido que estava errado e mudar o curso. Só que os políticos tipicamente tentaram manter a ação pra justificar o erro passado, manter o erro pra justificar o erro passado. Foi o que aconteceu aqui no Brasil também, né? E aí continuaram com a coisa. Ele não, ele abriu tudo, abriu as escolas e coisa e tal. E no final das contas, o número de mortos por milhão de habitantes, de novo, como aconteceu em todos os lugares, não fez diferença nenhuma. Aliás, foi até melhor do que vários estados americanos, a Flórida, né? Os números da Flórida, né? Enfim, o pessoal tá, lógico, o pessoal trumpista tá contra o DeSantis, mas ele tem pelo menos três boas alternativas, três boas qualidades em relação ao Trump. Primeiro, ele não é o Trump. Ou seja, a imprensa, ela vai ter que começar de novo uma campanha de difamação do cara pra sujar o nome dele. O Trump, essa campanha já foi feita, o nome do Trump já tá na mente de muita gente lá nos Estados Unidos como alguém ruim. Segundo, ele não foi pandemínio, ele tem essa diferença em relação ao Trump. E terceiro, ele já deixou claro que não é pró-Rússia, ao contrário do Trump. Ou seja, na minha visão, lembra? Lá nos Estados Unidos, mesmo entre os republicanos, 65% dos republicanos apoiam a Ucrânia e são contra a Rússia. E o Trump ainda tá naquele negócio de, não, que Rússia e Ucrânia é a mesma coisa, igual o Lula aqui no Brasil, né? Então, são os três pontos que eu vejo que são muito fortes do DeSantis nessa corrida. De novo, pra mim, tanto faz Trump e DeSantis, não creio que vai fazer nenhuma grande diferença. Mesmo que o Trump ganhe, eu não acredito que vai mudar o posicionamento americano em relação com a Rússia. Ele tá falando isso só por falar no final das contas. Mas, em termos de ganhar do Joe Biden, de realmente se tornar presidente americano, eu acho que ele tem mais chances do que o Donald Trump, por esses aspectos que eu falei, né? Ele seria menos atacado pela imprensa. Não que não vai ser atacado. Lógico que vai. Já tem a imprensa, já tá falando, ele tratando ele como nazista. O padrão, né? Você sabe como é que é. Mas, né, tá começando do zero esse troço. Então, não sei não. Eu gosto do Rússia e Ucrânia e Ucrânia, eu preferia ele do que o Trump. Mas vamos ver, né? Quem vai decidir vão ser os americanos lá, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.